A labura em Micalavara, a xerga, a terra núbria No capítulo 14 ela é o consolador No capítulo 15 a mineira verdadeira Eu e vocês somos os ramos No capítulo 16 o doador do Espírito Santo No capítulo 17 ela é o intercessor Aquele que está saindo por nós No capítulo 18 de João Ela é o servo modelo Ou melhor, ela é o sofredor modelo Aquele que está pela via dolorosa com a cruz pesada em sua costa Ele olha para um lado, olha para o outro E não acha que possa lhe ajudar Cadê os discípulos? Cadê a multidão que ele alimentou Com tantos pães? Cadê aqueles que ele curou? Ninguém está ali Para ajudar Jesus Há momentos em nossas vidas que é só você e Deus Deus em você E não adianta questionar Mas tem muita gente compreendendo errado aí O camarada aceita Jesus de manhã A tarde deu dois saltos Aponta o dedo na cara de alguém e diz esse que vos digo A noite o pastor já desce o olho na cabeça dele Aí de repente o camarada já está com a toalhinha na costa O cabelo arrepiado parecendo Um pavão E ainda apontando o dedo na cara do pastor Falando que ele está errado Cuidado A CIDADE NO BRASIL